Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a nossa igreja nos propõe para esta segunda-feira da 29ª Semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá dentro do livro de Efésios, capítulo 2, versículo de 1 até 10, que diz assim Irmãos, vós estáveis mortos por causa de vossas faltas e pecados, nos quais vivieis outrora, quando seguieis o Deus deste mundo, o príncipe que reina entre o céu e a terra, o espírito que age agora entre os rebeldes. Nós éramos deste mundo, todos nós. Outrora nos abandonávamos às paixões da carne, satisfazíamos os seus desejos, seguíamos os seus caprichos e éramos por natureza como os demais filhos da ira. Mas Deus é rico em misericórdia. Por causa do grande amor com quem nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus, em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza da sua graça. Com efeito, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas, que Deus preparou de antemão para nós, para que nós as praticássemos. Amados irmãos e irmãs, só antes de começar a refletir, só quero contar uma rápida novidade. Aqui, no início da descrição deste vídeo, tem um link de cinco grupos de WhatsApp que criei. Vai ser a mesma informação lançada em cada um deles, portanto, você só entra em um. Só criei muitos, porque vai que lote. Para você que deseja receber no seu próprio WhatsApp, nestes grupos, os links dos vídeos da liturgia diária. Tá bom? Então, você que deseja, entre em qualquer um destes aí e pode mandar esse link para quem você quiser. Vamos semear ainda mais a palavra de Deus, tá bom? Então, vamos lá. Amados irmãos e irmãs, o texto de Efésios contém uma riqueza muito bonita da teologia cristã. Quero chamar muita atenção para você sobre isso. Em primeiro lugar, Paulo começa no versículo 1 falando sobre a morte que nós estávamos antes por causa das faltas e pecados. Essa morte que Paulo cita é uma morte mais no âmbito espiritual. É uma morte em relação à pessoa de Deus. Então, nós estávamos mortos por causa das nossas faltas e pecados. Só que, ele vai dizer que quando nós seguimos Deus deste mundo, o príncipe que reina entre o céu e a terra, ele está querendo dizer que era essa nomenclatura que se usava no mundo helênico, o mundo que era dominado pelo povo romano. Então, justamente, quando nós não seguimos ao nosso Deus único, o Deus verdadeiro, nós seguimos ao Deus com D minúsculo, que ele comanda de fato o mundo. Ele vai dizer, inclusive, no versículo 3, que ele vivia abandonado às paixões da carne, satisfazendo os desejos da carne. Eu queria falar um pouco sobre isso. Muita gente usa esse tipo de texto de Paulo para poder fazer um fundamentalismo religioso que é totalmente incoerente com a prática do Evangelho. Para Paulo, aquilo que se refere à carne é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, carne quer dizer isso. Carne não é o nosso corpo ou as nossas vontades. Porque, se fosse assim, quando eu bebo um copo de água, eu satisfaço um desejo carnal, que é a sede. Eu estou com o desejo de beber água. Mas, na verdade, não é isso que Paulo está querendo dizer. A carne, para ele, é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, quando eu tenho algo que meu corpo deseja, que minha vida deseja, que eu anseio naquele momento, mas que é contrário à vontade de Deus, então eu estou, sim, satisfazendo os desejos da carne. É isso que Paulo está querendo comentar. E aí, depois, ele vai dizer, no versículo 4, mas Deus é rico em misericórdia. Olha que interessante. Os três primeiros versículos não se toca no tema da misericórdia. Se fala nas nossas falhas, nos nossos pecados, na nossa má conduta. Mas agora o nosso olhar, saindo da nossa realidade, ele agora se direciona para Deus. Em Deus, a gente só vê outra coisa, né? Misericórdia. A misericórdia é que significa nada mais, nada menos, do que esse amor de Deus que é tão grande, que, olhando para o nosso pecado, que, olhando para a nossa iniquidade, não para no pecado, não para na iniquidade. Mas tem misericórdia de nós. Ele une o seu amor à nossa miséria e nos ergue, nos eleva. Depois, vai dizer, por causa do grande amor com quem nos amou, quando estávamos mortos, ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que somos salvos. Isso é muito bonito. Olha que interessante. Nós estávamos mortos espiritualmente, portanto, Deus tinha de tudo para não nos querer, para não nos amar, para nos deixar ali, escanteados, renegados, enfim. Porém, todavia, entretanto, Deus, mesmo sabendo que estávamos ali imersos no pecado, Deus nos ama. Deus nos resgatou. Que amor tão profundo de um Deus, que mesmo vendo que a gente, naquele momento, não tinha muita coisa boa a oferecer, porque estávamos imersos no pecado, porque estávamos imersos na nossa própria vontade, no nosso próprio eu. E Deus agora, então, olha para mim e para você. Ele deseja nos dar o céu. É a mesma coisa que acontece cada momento do nosso sacramento do batismo. Todos nós estamos ali, imersos na realidade do pecado original, mas Deus, mais uma vez, se rebaixa até cada um de nós para nos inserir na trindade. Olha que coisa linda. E aí, depois, no versículo 6 em diante, vai falar que Deus ressuscita Jesus Cristo e vai dizer ainda mais, no versículo 8. É pela graça que sois salvo mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe. E é aqui que eu quero chamar a atenção, e é com isso que eu finalizo o nosso estudo. Amados irmãos e irmãs, coloquem uma coisa na sua cabeça. A salvação não é mérito nosso. Quando nós começamos a achar que nós somos salvos pela quantidade de textos que rezamos, porque nós sabemos vários versículos decorados, pela quantidade de obras caritativas que fizermos, nós estamos equivocados. A salvação é graça. É claro que eu preciso da fé que também é dom. E essa fé, ela se manifesta no amor. Não existe uma fé que não se manifesta no amor aos irmãos, não existe uma fé que não se transmita na caridade, senão ela é uma fé estéreo, portanto uma fé falsa, uma fé que não é verdadeira. Então eu convido você a compreender a salvação é graça de Deus. Quando nós queremos enquadrar a salvação nos nossos moldes de compreensão, pode observar que logo mais, logo menos, nós caímos em absurdos, absurdos gigantescos. Então eu convido você, diante dessa primeira leitura, a se alegrar. Se alegrar porque Deus, olhando para as nossas iniquidades, olhando para o nosso pecado, Ele ainda tem misericórdia. Ele se une a cada um de nós e nos enche com o seu amor, nos enche com a sua graça, nos enche com a sua plenitude de amor, que nos abraça e nos eleva enquanto dignidade. E aí eu repito, aquilo que eu já falei no início do vídeo para você, você que deseja receber, a partir de agora, os vídeos aqui do canal, no seu WhatsApp. entra em qualquer um dos cinco grupos, só para vocês entrarem em um deles, tá bom? O que tiver vaga, você entra, e agora você vai poder receber imediatamente os links, todos os dias, no seu WhatsApp, para facilitar, até para encaminhar para mais pessoas, até para facilitar que você também veja que chegou o vídeo novo, tá bom? Que Deus te abençoe imensamente, e eu te aguardo daqui a pouquinho, às sete horas da noite, que nós vamos estar lançando aqui no canal também já, o Evangelho desta segunda-feira. Que Deus te abençoe, e de antemão, uma santa e abençoada para você e sua família. Até mais!